No clube a gente sente que a maioria vem buscando esporte, buscando hobby e lazer com arma de fogo. Mas a gente sente um número crescente, quanto mais a violência aumenta, a gente sente que o número de associados do clube também aumenta. Pessoas procurando um clube, uma forma de se ter uma arma legal também para a defesa. Porque hoje quem administra as armas para a defesa pessoal não é o Exército, é a Polícia Federal. E a Polícia Federal está muito rigorosa nessa liberação. Então quando a gente percebe que quanto mais a Polícia Federal trava, mais pessoas procuram o clube para poder ter acesso às armas de forma legal. O que o Estatuto de Desarmamento fez hoje com o bandido foi dar uma segurança para o bandido. Antigamente, até a década de 90, no começo dos anos 2000, ele tinha uma dúvida se sua casa tinha uma arma ou não. Hoje ele tem praticamente certeza que ninguém possui arma em casa. Então o cara chega lá, mete o pé na porta, arromba, faz o que quer. E tem mais, se você dá um tiro, nem que não pegue nele para espantar o bandido, se ele for no orelhão ligar para a polícia, a polícia vai lá e te prende. Porque você está em casa com arma ilegal. Então eu acho que a tendência é flexibilizar. A população já viu que o Estatuto não resolveu a questão da criminalidade. Então eu acho que o Estatuto não resolveu a questão da criminalidade. Então eu acho que o Estatuto não resolveu a questão da criminalidade.